Olá pessoal, meu abraço especial é para você, servidor público da administração pública direta e indireta. Hoje eu estou aqui com o secretário da administração, Bruno, quero cumprimentá-lo, assim como toda a equipe dos recursos humanos da Prefeitura Municipal de Araras. Acabei de assinar, estamos liberando o pagamento agora a partir do mês de abril das licenças prêmio dos servidores, desde 2014 que isso não acontecia. Então, partindo aí para a política de valorização dos servidores, de orientação do serviço, de cumprimento estrito da legislação municipal que rege a matéria, eu quero comunicá-los todos que até o limite de R$ 70 mil por mês, por ordem de antiguidade, nós realizaremos os pagamentos da licença prêmio a partir deste mês. Importante também ressaltarmos que está no site, no portal da transparência, todos os servidores que receberam e que vierem a receber as suas respectivas licenças prêmio como motivo de transparência da parte da administração para com os nossos funcionários públicos municipais. Um grande abraço, mais uma vez obrigado Bruno, e eu espero aí que nós consigamos encerrar esse assunto com a dignidade e o respeito que vocês merecem. Valeu!